O que é isso? Não estão no carmеди João Aham... Não as pressão... Não jurem 200 metros... Está certo! Ah, está certo! Abre o carro! Está na ele! Celeste! Abre o carroça! Aham... Estou em trânsa, estou aqui! Este a nossa direita Não, não é o piorão. Não, não é o terrestor, Mavel-o. Acum eu vou abrir o carro de um. Ah, mas não é o que é o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é. Dei incet pe aici, până oi, la relantiu. Não, não é o que é. Atria. É o que é o que é o que é. Las-o, las-o incepe, se spere oiile. Dei asa pe marginea aia. De se moar. Dei pe marginea aia la ta. Dele, de le duci in fata. Se le opoleci. Se spere dupa aia le muti in fata. Dele, de leuile de rata. Triste. Isra. Dois, dois. Asa. Dois. Iroize. Dois. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL